Olá amigos, bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a todos vocês inscritos, quem não é inscrito é claro, sempre saúdo e convido também você a fazer parte desta família. Eu vou responder uma pergunta que muitos de vocês já me fazem há muito tempo, sobre uma passagem, um trecho, a Bíblia, que fala sobre uma estrela chamada Abcinto. Seria o tal Hercólogo, seria essa anã marrom com cauda de cometa, o que seria esse Abcinto? Então hoje eu vou mostrar para vocês o meu parecer sobre o que é o Abcinto, fazendo frio demais, muito frio, aqui na Serra do Rio de Janeiro, e muitos eventos, é claro, muitos eventos acontecendo, realmente eventos atípicos, como por exemplo o calor infernal na Europa, temos também, além de um calor infernal na Europa, temos coisas estranhas, não só o clima mudando, mas a geologia da Terra também está se comportando de uma forma bem estranha, sim, isso eu venho denunciando aqui em nosso canal, eu estou batendo na tecla sobre estudos que apontam que estão acontecendo atividades, muitas atividades vulcânicas no fundo dos oceanos, e talvez isso pode explicar o aquecimento do planeta. Estou batendo muito nessa tecla, inclusive na própria Antártica, ou Antártida, os dois estão certos, antes que venha alguém que querem me corrigir, Antártica seria o termo mais apropriado, mas Antártida também não está errado. Mas estão acontecendo aí muitos tremores, inclusive foi registrado mais de 85 tremores, entre o ano de 2020 até agora, e aí foi checado por geólogos, e parece que está tendo uma atividade vulcânica por lá na Antártida. Então, meus amigos, é o seguinte, eventos geológicos, eventos vulcânicos, podem estar também contribuindo para o derretimento aí nas geleiras, lá no Polo Sul. Então, muitas coisas aí estranhas realmente acontecendo. O que eu posso dizer, até mesmo como um cristão, que a chegada de Cristo está próxima, não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, porque tudo que foi profetizado no texto sagrado, isso realmente, realmente está acontecendo. Estamos vendo muitas pragas, muitas pestes, fome, a fome está aumentando cada vez mais. Vocês podem ver aqui no Brasil, a coisa está feia para caramba. Não sei na Europa, mas aqui no Brasil, realmente a situação está feia. E muitos eventos mútuos acontecendo, nação se voltando contra a nação, enfim. Mas voltando ao assunto do absinto, o que eu posso dizer sobre isso? Que absinto, para mim, ao meu ver, pode ser um cometa. Absinto não é o próprio Hercólogos. Absinto é um cometa, na minha concepção, respondendo a pergunta de vocês. Absinto é um cometa. A Bíblia deixou muito bem claro que cairá do céu uma estrela, uma estrela ardente em chamas. E contaminaria toda a água, rios, toda a fonte de água potável. E aí as fontes de água potável se tornaram amargas, amargas para o homem. Então, vamos ver na Bíblia online a passagem. Apocalipse 8. Então temos aqui Apocalipse 8. Eu vou explicar isso de uma lógica, de uma forma científica. Então, uma estrela veio do céu, colidiu com o planeta e tornou as águas amargas. Toda a água potável ficou amarga. Meu Deus. Multidões pereceram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. A quarta tombreta, o quarto anjo, tocou a sua trombeta. Está tão frio que está difícil para falar. O quarto anjo tocou a sua trombeta e um terço do sol foi ferido. Bem como até essa parte da lua é das estrelas. Meu Deus do céu. De maneira que um terço deles se escureceu completamente, assim um terço do dia também ficou sem luz e também um terço da noite. O que significa isso daí? Significa que a Bíblia fala no Apocalipse que vão acontecer eventos astronômicos. Então, isso daí são eventos astronômicos. Então, o que eu entendo disso daí? Que o dragão vermelho, a Bíblia chama de dragão vermelho, uma estrela fracassada que entra no sistema solar a cada 12 mil anos. Eu entendo dessa forma. E essa estrela, quando ela passa no centrão de asteroides, ela metralha como se fosse você jogar um boliche. A bola de boliche no pino. Então, quando a bola bate nos pinos, ela arremessa os pinos à frente. Então, a mesma coisa, ela entra no sistema solar, quando ela entra no cinturão de asteroides, ela metralha os asteroides à frente. Então, ela vem depois, mas os asteroides já estão chegando antes. Então, por isso que a Bíblia sempre relata impactos de pedras, impactos de rochas. Então, pra mim, absinto é um cometa, talvez um cometa pequeno, um núcleo pequeno de 600 metros de diâmetro. Se for um cometa grande, de 2, 3 quilômetros de diâmetro, aí acaba com o planeta. Acaba com toda a civilização. Então, eu creio que pode ser aí um cometa pequeno, mas que vai causar bastante danos no nosso planeta. Realmente, é uma coisa muito séria. E também, como pesquisador, como astrônomo, eu estou vendo, acompanhando muitas gravações, muitas informações de asteroides entrando no nosso planeta. Dados apontam pra isso. Então, o que está acontecendo no sistema solar, né? Então, realmente é uma preocupação. Pode ser que isso esteja pra acontecer aí nos dias futuros, não é? Não, não sabemos. Mas, pra mim, é um cometa que o Dragão Vermelho vai lançar sobre a Terra, sobre o planeta. Realmente é um assunto muito forte. Realmente é um assunto muito forte. Mas, faz todo sentido ser um cometa. A minha resposta sobre isso é que absinto seja um cometa e não um hercólobos. Hercólobos que pode lançar esse cometa pra cima de nós com o nome de absinto. E aí, ele vai contaminar as águas da Terra. Eu acredito que, talvez, ele poderá também, com impacto, ele poderá também agitar o manto e acordar vulcões. E, automaticamente, aí o enxufre dos vulcões. Provocar uma reação química nas camadas mais superiores. E provocar aí chuva ácida. Então, por isso que as águas vão se tornar amargas. Então, poderá chover ácido, talvez proveniente de algum acordamento de um vulcão no momento do impacto. Então, devemos entender. Porque a Bíblia, na verdade, ela fala de uma forma que dá pra entender que são eventos astronômicos. Mas devemos ver com a parte científica, porque tem uma lógica. Os profetas, quando tiveram as visões, eles não sabiam usar termos científicos. Então, eles usavam essas expressões. Como, por exemplo, uma estrela caiu sobre a Terra. Mas não uma estrela, mas sim uma bola de fogo. Um fireball, um meteoro, que dá pra entender que é uma bola de fogo. Então, eu passo esse tipo de visão pra vocês. Bom, agora eu vou entrar pra dentro de casa. Tá fazendo muito frio aqui. Um abraço. E lembrando, hoje, daqui a pouquinho, por volta das... 9 horas da noite. Às 21 horas eu marquei uma live explicando aí novos estudos sobre o que pode estar causando as alterações no clima da Terra. Live aqui, às 21 horas. Aguarda todos. Até mais.